Vou dar uma colaboradinha. Estamos nos dirigindo ao sul da cidade. Estamos indo ali próximo ao aeroporto de Congonhas. Caminho a ser feito é esse aqui, Minhocão. Caralho, hein, meu? E aí, tio, não funciona o pisca, brother? Pelo menos o pisca. Não, mas e aí? Se eu tivesse caído, vai, ó. Não, pisca-pisca, tio. Pisca-pisca. Não custa nada, vai, ó. Foda, né? E aí, corredor! E aí Caralho, hein? Te dá um pouquinho pra lá? Só um pouquinho pra lá, caralho! Filha da puta! Caralho, pra lá, tiozão! Peraí, ah, viu, meu? É só o facho lindo! Aí não, né, tio? Aí não, caralho! Só porque eu falei que o carro do cara era bonito! Desculpa a tosse, desculpa a tosse! Ah, complicou, complicou, complicou! Vamos sair pra esquerdi, 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 esquerdi!